Hey Blue Monsters, eu sou o Gris e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente. Eu ganhei um presentinho da Panini e eu queria compartilhar com vocês. Acho que vocês vão gostar bastante. Então fica com o vídeo, deixa aquele like e vamos nessa. Oi pessoal, tudo bem? Eu recebi uma encomenda da Panini essa semana, viu? Eu já sei o que tem aqui dentro, mas eu vou mostrar pra vocês. Que é nada mais, nada menos que um álbum exclusivo do Rio 2016. Das Olimpíadas do Rio 2016. Olha só que demais. Vai estar à venda agora nos próximos dias. Isso aí, eu recebi da Panini de graça e além do álbum, eu recebi algumas figurinhas. Olha só, eles mandaram algumas figurinhas pra começar a minha coleção. Então vamos acompanhar esse álbum de perto? Vamos lá. Vou abrir aqui pra vocês. É um álbum bem grande, viu gente? Tem muitas páginas. A história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Locais de competição. Caminho para o pódio. Tem alguns atletas aqui. Thiago Pereira. Wallace do vôlei. Atletismo. Ciclismo. Olha, não tem só atletas brasileiros não. É a Jamaica também. Rússia. Basquetebol em cadeira de rodas. Basquetebol. Aqui tem alguns logos que eles utilizam, né? Vamos utilizar agora no Rio 2016. Que é o nosso mascote, né? Os dois mascotes, né? Que são dois. Futebol. Com certeza tem mais parte de futebol do que os outros jogos. Com certeza eu falo porque, né? Tem mais visualização de futebol no Brasil do que os outros esportes, né? Hipismo. Levantamento de peso. Judô. Olha, já passamos 36 páginas. Tem bastante páginas ainda. Luta Olímpica. Maratona Aquática. Natação. Olha o Michael Phelps aqui. Embaixo. Grande campeão Michael Phelps nos Estados Unidos. Remo. Polo aquático. Rugby. Saltos ornamentais. Taekwondo. Tênis. Tiro esportivo. Tiro com arco e flecha. Com arco e flecha. Triathlon. Vela. Vela. Ó, você vê tem o nome inglês também do esporte, viu? Voleibol. Mais vôleibol. Também tem um pouco mais de vôleibol, né? Vôlei de praia. Aqui os mascotes, né? Aqui é Vinícius e o Tom. E acabamos com o álcool. Pode pedir pelo correio, pedir pela internet. Bem legal mesmo o álcool. Olha, ele vem aqui com adesivo, né? Dizendo que é oficial, né? Aqui tá sendo cortesia do editor, né? Que eu recebi de graça o álcool. Vamos tentar agora colocar as figurinhas. Tem bastante figurinha, gente. Acho que eu vou mostrar pra vocês só, tá? Olha só quantas figurinhas. Tem umas maiores, ó. Que só valem por duas. E já vem junto aqui pra mim, né? Olha só. E aqui estão todas as figurinhas agora pra vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal. E mande esse vídeo pra um amigo seu. Vai ser bem legal ele também comentar e visualizar e curtir esse vídeo. Obrigado. Até a próxima. E a Zoe veio aqui pra dar tchau. Tchau, tchau. Fala tchau, Zoe. Fala tchau. Ai, meu Deus. Quer olhar também? Olha. Curioso. Curioso.